O pescoço é fofoqueiro, você vai ficando velha, vai envelhecendo, o pescoço vai engenhando tudinho, contando pras pessoas na cidade, tá segredo, conta pra ninguém, né? Então cuida do seu pescoço também, viu meninas? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Comigo vai bem, graças, louvado seja o nome do Pai Celestial. Olha eu aqui de novo, mostrando pra você os meus cuidados, pleno 2022, 39 anos nas costas, mãe de um casal de jovens, um rapaz de 22 e uma moça de 18, casada há 23 anos. E olha essa pele aqui, minha pele não é das melhores, não é pele de pesco, não é a pele da atriz, não, nada disso, minha pele é uma pele normal, mas pra uma pessoa com essa tonalidade de pele, muito sensível, gente, se tá quente, fica vermelho, se eu vou pro frio, fica vermelho. Gente, é uma complicação, não pode usar qualquer produto, gente do céu, meninas, se eu for contar pra vocês a luta diária minha que é pra mim manter essa pele assim, com essa idade que eu tenho, eu não quero envelhecer logo, né? Tem tanto envelhecimento precoce acontecendo, é mulher com 30 anos, com cara de 50, é mulher com 40, com cara de 60. Não, gente, eu quero envelhecer bem, eu quero viver cada processo, né? Cada idade permitir eu viver, eu envelhecer, ok, e eu tenho prazer em envelhecer. Pra mim isso é um prazer ter os cabelos grisalhos, né? Eu sou a Grisalha Sumida, se você não me conhece, seja bem-vindo. Aqui é Eliane Vieira do Santos Araújo, e seja muito bem-vinda a este canal que é de mil e uma utilidade. E nesse vídeo eu vou contar pra você o que eu tô usando nesse rostito agora, nesse ano. Olha só, pra dormir, pra dormir à noite, eu continuo usando o óleo de rosa mosqueta, esse que tá acabando, esse é o novo que eu comprei, esse aqui eu comprei 21,50 na farmácia, tudo aqui é comprado em farmácia, tá, meninas? Tudo que eu compro aqui em farmácia hoje tá mais acessível, com valor também e fácil de achar. Eu acho que assim as pessoas estão tão à procura, né, que tá muito fácil de achar esse aqui. Eu vou deixar a fotinha, eu vou deixar as fotos pra vocês, pra vocês verem enquanto eu brusei com você. À noite eu estou usando no pescoço, fazendo massagem, né, de baixo para cima, fazendo isso aqui, e também aqui no colo, nessa minha região, porque quando eu era pequena, olha, isso aqui é porque eu tô com produto aqui, vou mostrar pra vocês o que é. A gente era muito, a gente era criança, brincava no sol e, sabe, manchava, dava sarda. Gente, meu rosto era repleto de sarda, sabe aquela sardinha? E depois que eu casei, veio a gravidez dos filhos, né, eu tive, como eu já contei pra você, aqueles melasma, só que os meus melasma não eram aqueles profundos, que você bate o olho e já identifica, mesmo a gente não sendo profissional, nunca ter estudado a área, você identifica que aquela mancha, ela é muito funda, ela é muito forte, ela é muito profunda, né? A minha não, ela era superficial e também tinha a questão das espinhas do escravo que acabou com o meu rosto. Você que me conhece, que me conversa comigo, sabe? Se você olhar perto de aqui, ainda é levemente assim, tem uns buraquinhos, mas não é aquele trem escandaloso, não. É levemente, é bem levezinho, é bem assim, suavizado. O meu melasma, através da doutora Angela Xavier, ela tem canal aqui, uma senhora que eu gosto demais dos vídeos dela, foi através dela que eu conheci o óleo de rosa mosqueta, a composição tem que ser 100%, né, vegetal, natural, através da doutora que eu conheci esse produto. Então, como eu nunca fui te questionar ninguém, tem pessoas que gostam de criticar, né? Ah, saco, vem aqui, conversa fiado, e continua com a cara parecendo que leva um tiro de porra no rosto, né? Mas fica criticando as pessoas que insistem, eu só de insistir. Nunca tive condições de fazer um tratamento de estética, como dermatologista, aquele tratamento sério mesmo, bem vazio, eu não tinha. Então, eu tinha que acabar com as minhas manchas, com aquelas crateras que existiam no meu rosto, através dos cravos, das espinhas. Então, eu vi a doutora explicando, na época, tem três anos que eu uso isso aqui, só que no meu rosto, pra dormir à noite, eu estou usando um outro produto que eu vou mostrar pra você em outro vídeo, o óleo de rosa mosqueta, eu estou usando agora no pescoço e no colo, nessa região aqui, ó, minha. Tá vendo, essa região nossa envelhece com muita facilidade, porque a cara dos decotes, né, da vida, ainda mais que a gente era pequena, usava roupa e saía assim, roupa decotada, criança, né? E saía pra brincar. Então, eu tô usando nessa região, no pescoço, fazendo massagem pra cima, e no colo, e essa parte também aqui do pescoço também. E toda vez que eu depilo, eu uso, eu passo o óleo de rosa mosqueta na região, mesmo se for pulseira ou com lâmina, passa que não inflama, tá, gente? Vai essa diquinha. Então, continuo usando o óleo de rosa mosqueta e vou envelhecer usando. E eu já recebi muitos, muitos comentários, e-mails directs de pessoas, de mulheres, que usou naquela época que eu mostrei aquele vídeo, que hoje o rosto tá totalmente diferente, tá bom? E eu fico muito feliz com isso. Gente, eu encontrei o kit rosa mosqueta pra comprar. Olha pra vocês verem. Que benção de Deus. Eu gosto demais da conta, tudo da rosa mosqueta eu amo. Então, tirei aquela pomada do meu rosto, tô bem tirado, enxaguei minha pele, eu passo esse sabonete aqui. Ele é sabonete ultra hidratante, rosa mosqueta, da marca Dermaxin. Eu não sei se fala xin ou xin, eu não entendo, sabe? Essas colocações em inglês. A marca é essa, Dermaxin, sabonete rosa mosqueta, limpeza, nutrição, hidratação intensa, ácido hialurônico e íon colágeno para peles secas e extra seca. 100ml, uso externo, testado dermatologicamente. Esse produto aqui, esse sabonete, é o segundo frasco que eu colo. Ok, dormi com a pomada no rosto, tirei a pomada de manhã cedo, usei o sabonete rosa mosqueta, que é maravilhoso. O que que eu faço? Eu aplico esse gel facial rosa mosqueta e argila rosa com efeito diamante. Eu tô com ele aqui, ó. Quer ver? Ó, tá vendo? Ó. Olha aqui, esse aqui é uma espinha. Olha isso aqui, ó. Esse gel. Isso aqui tudo é a minha rotina de cuidado pela manhã. É cuidado pra dormir, é cuidado à noite. Olha esse aqui. Lindo, só é muito produto. É não, gente. Não é muito produto, não. Olha aqui, ó. Esse gel facial. Ele forma uma película e você vai puxando, tá vendo? Olha. Depois, eu tiro tudo isso aqui, né? Puxo tudo. Quando ele tá bem sequinho, é 30 minutos que esse produto fica no rosto. Quando ele tá bem sequinho, ele sai tudo. Aqui eu tô fazendo uma demonstração pra você. Aí eu tiro tudinho, vou lá e enxago essa pele, lavo bem lavado, bem lavado mesmo. Tiro todo o restante dessa película aqui que forma, né? Na pele. E depois desse gel, eu passo o protetor solar, que é esse aqui que eu uso, que você já conhece, já sabe. Eu cortei com o meu, acabou. E também tô usando um da Natura, que eu pedi novamente e vai chegar. Eu conto a Natura da minha tia, ele é muito bom. Eu uso esses dois. Se não tem um, tem outro. Eu vou intercalando. Passei o protetor solar. Depois do protetor solar, eu aplico esse hidratante aqui da Níquel. Gente, eu tô gostando muito desse hidratante. Ele é um gel de pepino. Nossa, ele é muito gostoso. Como eu tô tendo as espinhas aqui, ó. Ele é pra pele oleosa. Com ácido hialurônico e pepino. 100% livre de óleo. Hidratante em gel. Sensação não oleosa. Gente, eu tô gostando muito desse produto aqui. Tô todo mundo usando. A Flávia e o Sérgio também estão usando esses produtos aqui. É só meu marido que não usa, viu? Então, olha essa rotina minha de cuidado. E essa rotina, ela é contínua. Ela é sempre. Ela nunca acaba. Eu tô dormindo com uma pulmada no rosto, que eu vou mostrar aí em outro vídeo. Levanto pela manhã cedo. Lavo bem lavado o meu rosto com esse sabonete que eu mostrei pra você. Da rosa mosqueta. Esse rosa aqui. Lavei, enxuguei. Depois eu passo esse gel facial. Deixa eu formar essa película. Deixa esse produto aqui no meu rosto por 30 minutos. Remova a película todinha. Enxago, bem enxaguado. Enxugo o meu rosto sem fazer muita pressão. Esfregando a toalha. É só passando a toalha assim, ó. Aplico o protetor solar e depois esse gel de pepino. E assim é no pescoço também, gente. Passo o protetor solar. Tudo direitinho. Olha só a noite. E em outro vídeo eu vou mostrar pra você a pomada que eu estou usando no meu rosto. Que eu vi a doutora Ângela mostrando também no canal dela. E uma outra doutora que eu me esqueci agora o nome dela. No vídeo eu mostro direitinho. E eu também tô usando esse gel esfoliante aqui com pedras vulcânicas da mesma marca. Dermachine. Esse aqui foi 20 reais, tá? É limpeza intensa e efeito detox. Gente, mas isso aqui eu faço uma vez no mês. Porque eu tenho a pele muito sensível. Então eu faço só uma vez no mês. Aqui no pescoço também eu costumo passar esse gel esfoliante, esfoliar bastante no pescoço, né? Porque quando eu era pequena a gente caiu muito no sol. Então agora eu tô preocupando com essa parte. Já preocupei tanto com o rosto, né? Agora eu vou preocupar com essa parte do pescoço e do colo. Porque o pescoço é focoqueiro, você vai ficando velho, vai envelhecendo, o pescoço vai engenhando tudo. Enquanto as pessoas na cidade dá segredo. Então cuida do seu pescoço também. E o menino? Então é isso aí, gente. Gente, esses são os meus produtos que eu estou usando pleno 2022. Cadê o protetor solar? Tá aqui, acabou. Vai chegar outro, Sérgio vai vir da cidade, vai trazer outro pra mim. É isso que eu tô usando no meu rosto. Eu não paro de cuidar do meu rosto. Eu não paro de cuidar da minha pele. Porque se eu não cuidar, gente, o trem fica complicado. É por isso que eu tenho essa pele. Eu tive na igreja esses dias, na igreja minha, na igreja que eu nasci. Gente do céu, eu fiquei um ano, sei lá, mais ou menos, quando eu cheguei lá, as pessoas... Nossa, e essa pele, você não envelhece não? Qual que é o seu segredo? Nossa, tá sempre jovem, com a pele bonita, com o cabelo bonito. E eu peguei e tirei a máscara, né? Você que me conhece, que me sabe, sabe que a minha pele não é tão boa, mas também não é tão ruim. É uma pele bonita. Graças a Deus eu tô feliz com essa pele. E elas me perguntando, jovem, menina jovem, me chamam de titia, e essa pele, você não envelhece mais? Não, tia, não sei o que lá mesmo. Gente, eu fico muito contente. Eu fico com vergonha, né? Eu fico com vermelho, eu fico com vergonha, mas eu fico muito feliz. Porque é sinal que todo esse cuidado meu tá surgindo efeito. E o efeito são visíveis. As pessoas veem, né? No meu rosto, as pessoas que ficam muito tempo sem me ver, e depois me veem novamente. Uai, qual é o segredo pra estar sempre jovem, com a pele bonita? Nossa, passa pra gente. Eu falo, não, vai lá no meu canal que você assiste lá. É isso aqui, gente, é isso que eu uso. Não tem como só de fazer tratamento sério, tratamento invasivo. Então, vamos nas coisas de farmácia que funciona do mesmo jeito. Só porque demanda, né? Tem aquele tempo, é mais demorado. Tem que ter paciência, né, gente? Então, é isso aí, meninas. Esse foi mais um vídeo de hoje, mostrando pra você o que eu tô usando no meu rosto. Eu espero demais que você tenha gostado. Qualquer dúvida, vai lá no meu Instagram, me manda um e-mail. O e-mail é mais fácil pra mim visualizar do que um direct lá no Instagram. Porque é muita coisa, às vezes eu não consigo te responder. Manda um e-mail pra mim, tirando as dúvidas direitinho. Mas vê esse vídeo do começo ao fim, porque às vezes você explica direitinho. A pessoa não assiste, fica pulando. Ou já vai lá pro final e não vê depois pra me perguntar coisas que eu falei aqui, né, gente? E é ruim essas coisas, porque eu já expliquei direitinho. Então, é isso aí, meninas. Que Deus abençoe você. Cuida de você. Cuida da sua pele. Cuida da sua saúde. Cuida do seu corpo. Faz exercício. Toma bastante água. Seja intenso em tudo que você for fazer. E principalmente, cuida da sua vida espiritual. Porque Jesus tá voltando e a gente precisa estar preparado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.